Agora passaremos para a apresentação da palestra Residência em Construção, UFPEL, UFSC com a senhora Nisse Medvedovski. A senhora Nisse é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRGS, professora titular da Universidade Federal de Pelotas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, mestre pelo PROPUR UFRGS, doutora pela FAUSP, coordenadora da Comissão Ensino e Formação, CAORS, professora nucleada da Especialização Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade, RAU, mas é UFUBA. Desenvolve projetos integrados junto ao NAURB, UFPEL, nos temas Habitação de Interesse Social, Gestão Condominial, Avaliação Pós-Ocupação, Relações Ambiente e Comportamento, Tecnologias de Informação Aplicadas a Tecnologias Sociais. É pesquisadora no projeto institucional CAP Sprint UFPL, pós-doutoranda junto ao Pós-ARC UFSC, coordenando o grupo de trabalho do projeto de residência em assessoria, assistência técnica no acesso à habitação e à cidade. A senhora terá 20 minutos de fala, faltando 5 minutos, a nossa equipe irá avisar a senhora. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer nesse momento ao CAL, a esse momento que eu considero tão importante, que eu acho que é um marco realmente no avanço que nós queremos para uma cidade mais justa, para o acesso à habitação e à cidade, com certeza. E eu queria só colocar essa questão de o que eu estou com UFSC e UFPL. Porque vocês viram aí pelo meu currículo que eu trabalho na UFPL, efetivamente, mas eu, neste momento, eu estou fazendo o meu pós-doutorado na UFSC, e entendo que possa agora estar contribuindo, então, com a experiência anterior que nós já tivemos, e é por isso que eu estou chamando de residências em construção e coloquei aqui as duas universidades. Eu vou falar em três momentos um pouco diferentes. Primeiro, que bom que a Ângela me antecedeu, porque ela já colocou o que é esse projeto, em termos nacionais, da residência, e que nós nos agregamos a esse projeto. E sobre esse momento, então, vai ser o início da minha fala. E depois eu quero colocar exatamente essa relação ensino-pesquisa-extensão e como isso foi a base, foi isso que nos permitiu, efetivamente, a gente aderir ao programa das residências. E, por final, esse momento que eu estou experimentando agora, lá na UFSC, em que eu me senti extremamente acolhida, a professora Maria Inês Gaia, a minha tutora, uma pessoa com uma larga experiência e precursora da extensão no tema do direito à habitação e à cidade, atuante, né? E a equipe toda, os colegas e os alunos, eu estou tendo um contato excelente com a turma do PET, que está bastante entusiasmada, me auxiliando também no desenvolvimento dessa proposta aí, de retomar a ideia da residência, porque ela não é nova, não. Isso é algo que eu vou mostrar para vocês, que já estava também sendo construído lá na UFSC. Então, vou começar, então, a passar aqui. Não foi? É você? É o contrário. Perfeito. Tá bom. Bom, primeiro, deixa eu colocar uma reflexão. Outro dia, eu estava folhando alguns cadernos lá, e me lembrei do Gadot, que foi uma referência para nós, eu sou lá da época dos primeiros programas de pós-graduação e que eram, basicamente, programas multidisciplinares, na área de planejamento urbano e regional. E aí eu me lembrei desse texto, que a ideia de que um projeto é uma ruptura, eu vou até ler o texto, né? Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade, buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. E ele não estava falando de arquitetura, mas a gente pode passar isso diretamente para o nosso campo de atuação. Então, vamos lá, vamos para a Atis. Então, essas, digamos, essas partes iniciais, eu acho que nós estamos falando disso toda semana, eu vou só reforçar que a gente tem a possibilidade de todo o nosso arcabouço legislativo de que a gente possa dar esse salto agora de qualidade e vou passar diretamente, então, para essa nossa relação com a UFBA, contando um pouco como isso se construiu. A Angela já deu aqui o início do que são as bases, o que é o pensamento da residência, e a gente, quando foi contactado por ela, nós já tínhamos uma história prévia de relação entre as nossas duas universidades. ela tinha sido diretora, eu e o IDEM, e aí nós tínhamos construído uma base para que o pós-graduação, numa universidade bem menor e bem mais periférica, porque eu sou o sul do sul, eu não sou capital, eu sou lá quase na fronteira, né, com o Uruguai e com a Argentina. Então, outro dia eu estava vendo o pessoal lá de Orama falar, eu disse assim, bom, eu estou lá no outro extremo. Então, nós tivemos um apoio muito grande, né, de outras universidades, a Federal do Rio Grande do Sul e a da Bahia, para a construção do nosso pós-graduação. Então, a gente já tinha essa relação prévia, ela estava muito mais embasada nas questões de patrimônio histórico, e Pelotas tem uma história muito interessante sobre a questão do patrimônio eclético, né. E aí, a Ângela me provocou, né, e aceitei, né, a proposta da gente, então, se inserir dentro da residência, como residência associada. Bom, aí nós tivemos duas turmas, né. Essa primeira turma, nós... Foi um pouco difícil, né, assim, esse início, porque as alunas tinham que efetivamente se deslocar para Salvador, tivemos a parte inicial, foram quatro meses de aula presencial, e depois a uma associação entre os professores tutores da sede, né, e os professores tutores da associada. Mas isso funcionou muito bem. Eu acho que a gente aprendeu fazendo, né, e as alunas, eu acho que se sentiram extremamente orientadas, orientadas, eu acho que foi excelente, porque a gente tinha a orientação local, então, lá em Pelotas, e mais, quando precisava, a gente abriu o debate. Ainda bem que a internet nos permitiu bastante isso, né, todos os novos meios de comunicação, e aí a gente pôde ter bastante discussão, bastante aprofundou, né, as questões, né, do que era a prática no cotidiano, e bebendo, então, um pouco já da experiência das turmas anteriores lá em Salvador. Bom, nós tivemos, aí eu coloquei, então, esse resumo, né, das aulas teóricas lá na sede, com os trabalhos práticos, a coorientação, e aqui o nome dos meus colegas também, o professor André Carrasco e o Eduardo Rocha, que foram também cadastrados junto ao colegiado de curso, né, da UPA. As meninas trabalharam basicamente com uma comunidade, que é o pestano, e com outra comunidade, que é uma comunidade indígena. Explicando rapidamente sobre isso, na Universidade Católica já havia, tem curso de arquitetura, e nós temos, assim, vários alunos, uma relação muito próxima, já havia um trabalho muito forte com a comunidade Kaigang. Uma das meninas, egressa da escola, então, deu continuidade desse trabalho, enquanto que duas outras nossas alunas começaram a trabalhar com um loteamento popular extremamente precário, de periferia. A Prefeitura de Palotas tinha, né, um enorme banco de terras, então, a sua prática de política habitacional é fazer o loteamento irregular. A verdade é essa, né. Então, ela dava o lote, basicamente isso, e, às vezes, demorava muito tempo, porque era a bica d'água, e, depois, a comunidade ia conquistando o seu espaço. Então, nós tivemos o trabalho final, depois das duas meninas, de um ecoponto e um estudo na inserção urbana deste espaço. Já na segunda turma, infelizmente, a gente pegou exatamente o período da pandemia. Os meninos chegaram a se deslocar a Salvador, e vejam que isso era um esforço. A gente, como alguns deles foram nossos alunos também no mestrado, a gente conseguiu, assim, colocar alguma coisa da verba do mestrado para auxiliar eles, pelo menos, passagem. Mas eles tiveram que se manter por si, não tinham bolsa, né, e foi pela sua vontade, realmente, de estar participando desse momento que eles ficaram em Salvador. No nosso caso, né, esses dois alunos foram e voltaram. Não tinha sentido, estava tudo online. E aí a gente começou a desenvolver o projeto totalmente lá em Pelotas, mas sempre com esse diálogo lá com Salvador. E eles fizeram um trabalho belíssimo, né, numa comunidade que estava sendo ameaçada pelos conjuntos habitacionais privados de ser removida. E eles trabalharam junto com o pessoal da área da antropologia, que já estava, né, da minha universidade mesmo, né, da Federal de Pelotas, que já estava com um trabalho de empoderamento dessa comunidade. Uma outra menina de Porto Alegre acabou se agregando à turma e foi entregue um único trabalho, que é esse do Corredor, do Plano Popular do Corredor das Tropas, que está lá em batalha. A comunidade está lá levando, né, juntou a prefeitura e tentando que uma legislação específica mantenha eles no local. Eu estou fazendo aqui uma súmula bem rápida, Anja já falou sobre isso, né, que são quais foram as associadas aqui, né, então nós temos a da Paraíba, nós temos LIS aqui, né, com a Agroecologia, Economia Solidária e Saúde, né, lá em Brasília. Nós temos duas edições, e por que eu não estou em um analféu e dando continuidade agora, mas sim em Santa Catarina? Na verdade, é uma questão de momento, de contexto. Nós estávamos há muito tempo a pós-graduação apostando no doutorado e finalmente o doutorado foi aprovado, nós somos uma equipe muito pequena e os nossos esforços todos, na verdade, estão aí na concretização, né, desse momento do pós-graduação. E também aquela questão da renovação, muita gente se aposentando e a gente tem que ver agora, né, como é que vai ser com a nova turma, que ainda bem estamos tendo alguns concursos. E aí está aqui a outra turma, né, botei a interrogação aí, estou querendo saber sobre os meus outros colegas, né, de residência associada, né, como é que vai ser a continuidade junto dessas outras universidades. E aqui está a de Sergipe, aqui, né, nossos colegas, né, com o seu lançamento aqui da residência multiprofissional em assistência técnica para habitação e direito à cidade. Bom, e aí, então, né, o meu segundo momento de fala é entender exatamente essa questão da construção das relações entre pesquisa e ensino e extensão. Eu não escrevi, mas me deu vontade de botar assim, tudo junto misturado, né. Eu acho que o grande segredo é exatamente isso, é o tudo junto misturado. E, gente, isso é um desafio, porque a burocracia da universidade nunca é o tudo junto misturado, né. A interdisciplinaridade, a questão toda de você conseguir, inclusive, trabalhar com várias unidades simultaneamente. Como é que você faz esses registros? Como é que são os créditos, as disciplinas? Olha, para você superar essas barreiras, dá trabalho, infelizmente. Infelizmente. Nós ainda estamos muito departamentalizados. Mas, ok, o que que, digamos assim, o que que nos permitiu que a gente fizesse esse trabalho mais integrado? E essa é a grande chave, é o espaço. O espaço unifica todas as necessidades e o que é o cotidiano da vida das pessoas. E, com isso, você consegue, então, ter a questão da profissão, né, então, o ensino, né, você tem a formação profissional, você tem essa questão da extensão, essa extensão já vista com esse olhar que o Anja nos colocou aí, que é esse olhar do retorno do vai e do vem, não aquela antiga extensão em que a universidade estava num nível superior, num patamar superior, e aí entregava a comunidade algum produto. não, não é mais isso. Há muito tempo já não é mais isso. E a pesquisa, a reflexão sobre a realidade, a nossa contribuição, a nossa grande contribuição de a gente refletir e avançar, refletir de uma forma crítica. E aqui, então, eu estou colocando que eu acho que esse é o segredo, nós tínhamos três comunidades e temos até hoje, são as comunidades com as quais a gente interage, que é a... Aqui nós colocamos mais um, aqui é a Estrada do Engenho, agora que temos mais um, mas na verdade está faltando aqui, temos o Dunas, a Balsa com o Angulo, e o Pestano, que foi daquele primeiro trabalho da turma da residência. Bom, então eu entendo que tinha uma série de condições prévias para a gente poder aderir a um programa de residência. Então, a gente já tinha feito uma assessoria para o plano diretor da cidade, ainda do Marrone, quando o PT foi governo municipal, a gente tinha feito... A lei de AES foi feita lá, junto com a faculdade. A gente já tinha trabalhado na rede do Habitar FINEP, em que a gente fez uma série de reflexões também através de projetos de extensão com essas comunidades que eu nomeei aqui. Uma rede final lá nos recursos do FINEP, em que a gente trabalhou com tecnologias sociais e tecnologias de formação e comunicação para suporte dos processos participativos. Oferecemos à comunidade, quando sentimos falta que os alunos não tinham essa formação, como se fazia regularização fundiária. Então, oferecemos um curso de extensão para isso. E depois começaram a vir as dissertações dentro do programa de pós-graduação, analisando o que estava acontecendo, efetivamente, como o espaço da cidade, o espaço da região onde nós estamos inseridos, estava sendo construído. Agora, esse último trabalho também foi muito interessante, porque ele é bem atual, foi uma avaliação das políticas do governo anterior, não do último, do anterior, que é o PAC Urbanização de Assentamentos Precários, que a gente fez junto com o Observatório da Metrópolis. E aí, é importante, eu acho que isso é algo que, no fim, a gente acaba fazendo, às vezes de uma forma amadorística, outras vezes de uma forma até com apoio, é a divulgação do tema. Então, aqui a gente fez, a Ângela participou, o pessoal, a Mariana, eu tenho vários dos meus colegas que aqui estiveram nesse evento, participando conosco lá nesse momento, que foi um ciclo de palestras. Aqui é uma reflexão de uma aluna, uma dissertação pro grau, que também, veja que a Ângela está aqui presente, Mariana também, ela fez estudos de casos sobre como estava sendo efetuada a assistência técnica na base do que a lei nos colocava. Período de pandemia, a gente estava, bom, todos, estávamos muito deprimidos com aquela limitação toda, dentro da qual a gente se encontrava, disse, não, vamos botar a cara na rua, qual é a maneira de botar a cara na rua? Vamos para a internet, vamos começar a criar vídeos, vamos fazer circular as nossas ideias. Bom, e aqui, eu vou deixar depois esse PowerPoint, espero que o pessoal consiga distribuir isso para vocês, porque como eu tenho agora cinco minutos, são várias formas como a gente foi agilizando projetos de extensão, projetos de pesquisa, disciplinas, em que você, na verdade, é aquela ideia do tudo junto misturado, aí veio o aluno do mestrado, e aí ele já tem um trabalho mais consolidado da história de uma determinada comunidade, aí ele apresenta para a turma da graduação, a turma da graduação atualiza os dados, devolve para o mestrando, e assim nós vamos. E isso está acontecendo nessas três comunidades. Então, aqui, são vários momentos desse projeto, é um projeto unificado, melhorou a burocracia, agora a gente tem, não é mais um projeto de pesquisa, e mais um de extensão, é um projeto unificado, em que a gente faz ações ao longo do projeto, e aí tem a fase 1, tem a fase 2, aí entra a pesquisa sobre conforto ambiental, o laboratório de conforto nos ajuda, aí veio o período da pandemia, a gente foi para a comunidade, a comunidade não tinha forro nas casas do parque, aí a gente trabalha com a questão da sustentabilidade, da reciclagem, aí tem uma série de oficinas, aí depois a gente volta lá para o Dunas e trabalha com a requalificação do seu centro comunitário, e, bom, aqui também, a última fase, que a gente está agora de novo na comunidade do ângulo, que é onde a universidade se instalou na região portuária, e a gente está trabalhando já, vai fazer agora, mais de 20 anos, nessa região. E eu acho muito importante essa questão das bancas que estão acontecendo, gente, eu tenho tido a oportunidade de participar de várias bancas, aqui eu estou falando da Carla, da Elisa Poleto, da Mariana, que está aqui, e são esses momentos de reflexão na pós-graduação que a gente está devolvendo, colocando para a sociedade essa nossa reflexão. E, por último, agora aproveitando meus últimos minutos, deixa eu falar sobre o momento lá da residência, o pessoal tinha começado a se articular, não fui eu que comecei a ideia da residência lá, isso já estava lá presente. Pena que Samuel, Não Está Mais Aqui, que apresentou ontem um importantíssimo trabalho na parte da extensão, e em 2020, eles fizeram um seminário muito importante para entender o que era a residência, a Ângela, inclusive, esteve lá presente, e junto com a Associação de Municípios da Região do Grande Florianópolis e o CAU, o CAU apoiando muito, por sinal, eles fizeram esse seminário e aí fizeram o projeto de um curso de especialização, porque isso é importante que vocês entendam, nós, na verdade, dentro da burocracia, da área de ensino, das universidades, a gente está aprovando, por enquanto, cursos de especialização. Nós não temos uma legislação própria, que nem a área da saúde, de residências. Esta é uma conquista, nós queremos isso. É importante, a gente tem que estar ligado com a política pública através da ideia da residência. e aí, infelizmente, esse processo ia iniciar em março e a pandemia interrompeu e agora nós reconstituímos um grupo de trabalho. E outro dia estávamos conversando, inclusive, Angela e eu, e a gente disse, eu não estou entendendo que isso seja um modelo, porque cada residência tem o seu contexto, tem o seu momento, tem os seus parceiros, mas eu acho que existe uma espécie de, vou chamar de checklist, existe uma checklist de temas que você tem que tratar se você for construir a residência. E aí eu queria só colocar os termos principais de cada um desses GTs. A gente constitui, nós somos 16 professores trabalhando, eu fiquei muito entusiasmada, terminando agora, e aqui estão os GTs, que é conceituando a residência, o território de atuação, de onde nós estamos partindo, o que nós devemos oferecer como formação, qual é a relação com a graduação, isso é importantíssimo, quais são todas as formas como a gente consegue que a graduação não esteja fora da ideia da residência, como são as parcerias externas, por exemplo, com o CAL, ou com tantas outras possíveis parcerias, e o próprio processo de aprovação, como é que nós vamos tramitar isso. e aí vem essa ideia de que por dentro das universidades a gente também conquiste uma resolução específica. E aí nós estamos nesse momento com dois grupos de trabalho, um deles está querendo aderir exatamente à ideia da periferia viva, que vocês viram a apresentação hoje pela manhã e já temos falado sobre isso aqui, e o segundo grupo então está trabalhando com o projeto em si da especialização barra residência. E nós já escolhemos os eixos de atuação que a gente quer trabalhar com a questão da questão fundiária, com a questão da qualificação, equipamentos e espaços públicos, dentro de uma visão mais ampla de planejamento urbano, um problema seríssimo que temos lá de saneamento, com as enchentes, e já estamos com um projeto com essa comunidade, com essa questão dos banheiros. Só queria chamar a atenção que há um tempo diferente, vou falar sobre isso, essas são minhas conclusões, já estou terminando. Primeiro que as residências elas são, eu entendo assim, muito mais fruto da extensão do que da pós-graduação. Nós temos que ter um histórico extensionista na universidade que queira criar a sua residência. A extensão com trabalho de assistência, assessoria técnica em comunidade da região de atuação é o ponto de partida e a possibilidade de continuidade. Cada residência tem uma proposta, não existe um modelo único, a gente tem que entender o contexto e o momento, os tempos da comunidade da universidade são outros, a gente já tem falado sobre isso, temos que levar isso em conta, e a graduação ela tem que estar inserida na proposta da residência, ela tem que multiplicar as oportunidades de prática e reflexão dos discentes e a disciplina de atelê, a extensão, o estágio, os escritórios modelos, os projetos de extensão, a gente tem tantas possibilidades, a gente tem que explorar isso. E eu acho que, assim, o que tem acontecido é que quase sempre um grupo com muita vontade, com paixão pelo que está fazendo, começa. Então, vem lá aquela minha reflexão inicial do projeto como esperança de um novo futuro, mas eu acho que a gente tem que institucionalizar, a gente não pode estar de uma forma improvisada, a gente tem que colocar isso para dentro da estrutura da universidade e superar essa barreira da burocracia. E eu acho que é importante que a graduação entenda, eu estou falando da residência, mas eu acho que é importante isso aqui, que os alunos de arquitetura e urbanismo, eles têm que entender o poder das ações extensionistas e o direito que eles têm, como outros cursos dentro da universidade, de ter alimentação, posto avançado na comunidade, seguro, transporte. Eu me lembro dos alunos da Odonto lá, se não tem material protético, eles fecham a faculdade, eles fazem greve, eles fecham a rua da cidade, a cidade inteira, o jornal sabe que está acontecendo uma greve na Odonto. Os alunos da arquitetura têm que fazer isso também, gente. A gente tem que entender que a gente tem direito a isso. E aí, já falei sobre essa importância da gente continuar com a ideia de residência, e não somente como especialização. E aí, eu vou usar um termo bem gaúcho, que a gente tem que espraiar, espraiar o nosso Olívio Dutra, querido Olívio Dutra, dizia esse termo, que é a ideia de escalar e colocar isso realmente como algo que seja muito mais amplo do que algumas experiências isoladas. Era isso, então. Obrigada. Obrigada.